Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje voltamos com Kimetsu no Ayaba, Demon Slayer de Hinokami Chronicles, o novo jogo do anime, velho. E vamos lá, quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado, viu o primeiro capítulo, tá curtindo a série, muito obrigado! Já deixa o seu like matador aqui, que muito, né, auxilia no trabalho que eu faço, vocês estão ligados. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora e bora lá continuar a aventura de Tanjiro, agora aqui no capítulo 2, bora lá! É, ele forjou a espada do Tanjiro e veio entregar. Eu sou o Tanjiro, ó! Tá, eu mesmo forjei essa espada, Nishirin. Você não quer entrar, mas tem a nossa. Tá dizendo que foi feito com materiais especiais, a espada? Ah, ele tá falando tudo o que a espada faz. Ah, vem! Ah, não é? Não é uma resposta? Com uma certa, por exemplo, é um homem que se fala de um homem que se fala. Ah, não é? Caraca, o cara não escuta. Você recusa isso, né? Parece. Hum? Hum? Você é bem, bem, você... Você é um garoto, não é? Isso é bem legal, né? Não, eu sou o filho de Tanjulou e Kiei. Não é assim. Não é assim. Você tem o cabelo e a pele com a pele, mas os cabelos e os cabelos estão... mas as pessoas são tão bonitas, e se você não faz o seu filho, você gosta de ter valido e vai. É isso aí? Eu não sabia disso. Não sei. talvez o seu casco seja redondo. Não, Cunha! Ó... Olha ela aí. Ok, ok. Desculpe. É diferente. A espada preta. Que legal. A espada preta. Que legal. Espada preta. Que legal. Que legal. Que legal. Não sei. Não sei. Não sei. Ele queria ver vermelho. Ele queria ver vermelho. Ele queria ver vermelho. Ele queria vermelho. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ele queria vermelho. Ele queria vermelho. Ele queria vermelho. Ele queria vermelho. Como um matador de demônios. É. Seu primeiro contrato. Como um matador de demônios. Algumas garotas desapareceram por lá Noite após noite Até que uma delas Desapareceu Bom, vamos lá Desapareceu Tem uma roupa especial Tá, essa caixa pra ele viajar com a Nezuko Tem uma roupa especial Tá, o que ele vai explicar? Tá explicando sobre as diferenças Entre os demônios Que alguns tem alguns poderes específicos E que ele vai encontrar com esses demônios futuramente E que ele vai encontrar com esses demônios futuramente E talvez só ele consiga transformá-la de novo em humana E que ele vai encontrar com a Nezuko É, a Nezuko ela é totalmente diferente Porque embora ela tenha se transformado em demônio Ela nunca devorou nenhum humano nem nada Então ela é algo atípico pra todo mundo Eu já encontrei com muitos demônios na minha vida Mas eu nunca vi algo como isso Como ela A questão é Será que ela vai continuar Mas é desse jeito Ela é só uma teoria Mas eu acho que a Nezuko consegue Recuperar sua energia dormindo Dormindo pra recuperar a energia De novo, isso é só um palpite Eu posso estar errando Desde quando você é o único Desde quando você é o único, né Ao lado dela, você deve continuar observando isso E uma última coisa Tá, eu sei que isso pode não ser confortável Tá, ele entrou dentro da mente dela mais ou menos E soltou ali um ventiço Dizendo que os humanos são iguais a ela E que ela tem que proteger Algo assim Beleza Cara, que legal a cidade Cara, que legal a cidade Beleza Podemos explorar a cidade Deixa eu dar uma olhada no mapa Ó, tem bastante coisinha pra gente pegar Vamos já O jogo ele é bem linearzinho, tá galera Já respondendo aí Não é mundo aberto Nada do que a gente já está acostumado aqui no canal, tá É bem linear Você ouviu sobre alguns incidentes Acontecendo aqui na região? Ah, eu só estou aqui por um trabalho Eu não sei nada que tenha acontecido Nessas redondezas Ah Eu não tenho tempo pra Ficar conversando Eu tenho trabalho a fazer Tá, eu tenho que achar alguma outra pessoa Conversar com algumas outras pessoas É uma feira, né? Ah Opa E aí, está tudo ok? Tá, vamos ter que ajudar esse cara Obrigado Deixa eu pensar se eu vi alguma coisa de estranho Eu ouvi que algumas garotas têm desaparecido Espero que elas tenham apenas fugido de casa Ah, entendi Obrigado Elas não fugiram de casa Um demônio atacou elas Eu não vou perdoar quem fez isso Sim Ele tá fazendo a pergunta pra todo mundo, né? Você viu alguma coisa, tal, diferente na cidade, tal? Tá, não falou nada demais Ó, no mapa tem mais pessoas pra conversar Isso tem Aqui, ó Mano, eu vou fazer isso depois, tá? Depois a gente pode voltar, tal Vambora Tipo, o garoto não tá legal E provavelmente ele tá doidão assim Depois que aconteceu o sumiço, né? Depois que uma menina, muita amiga dela Muita amiga, amiga dele sumiu Foi pega Eu quero ouvir o que aconteceu Foi aqui que a Satoko desapareceu Mas eu tenho certeza que você não vai acreditar em mim Eu tô aqui pra ajudar Pode falar Algo assim Tá, ele tá entendendo que sim Tem um demônio aqui Você pode esperar aqui um pouquinho? Tem algo que eu tenho que... Que eu gostaria de investigar Ok, tudo bem Investigar? O que ele tá querendo investigar? Vamos investigar Opa, o cheiro do demônio ali, ó Encontramos o cheiro do demônio Vamos lá Melhor eu falar com algumas pessoas da cidade É perigoso de noite Ela quer fazer alguma coisa de noite e tal Mas ele tá falando que é perigoso de noite Talvez Tá, a gente vai ter que convencer as pessoas a ficar em casa Mas é isso, será? Ei, desculpe Deixa eu te perguntar uma coisa Você sabe alguma coisa sobre o desaparecimento de uma mulher de noite? Ah, isso Você ouviu? A garota tá desaparecida Beleza, vamos Aqui também Vamos dar uma olhada do outro lado Aconteceu algo do outro lado aqui, ó Vamos dar uma olhada Aí, ó Olha o cheiro, capeta Todo lugar que ele fez vítimas, né Todos os lugares que o demônio atacou tem o cheiro Então, eu acho que é isso A gente tem que encontrar todos os cheiros Todas as pistas, né Deixa eu ver aqui Nada Tá, tá aqui, ó Do outro lado, a próxima Vamos lá Aqui, uma criança Irmã, onde você está? Mãe, quando ela vai voltar? Ela vai voltar pra casa Tá, minha filha mais velha se foi Minhas garotas são inseparáveis Tá, minha irmã, ela tava brincando com fogos e artifícios No jardim Tá, a irmã dela desapareceu A gente vai decorrer Vamos lá, vamos lá Vamos atrás Vamos no jardim O jardim fica aqui embaixo Beleza, vambora Por enquanto, nada do cheiro Nada Ah, não posso ir pra lá Peraí Nossa, lá em cima, mano Passei reto Então, vambora Desce Aqui Por que ninguém acredita em mim? Por que? Ninguém acredita em mim, tal Mesmo eu falando que Alguém desapareceu Diante dos meus olhos Alguém desapareceu? Oh, me conta agora Você vai acreditar em mim? Claro Outra noite Eu estava pelo rio, tal Com a minha namorada Ela tava linda, tal Pipipi Ela apenas desapareceu Eu tô chocado Eu não pude fazer nada Ela simplesmente Sumiu Tá, vamos dar uma olhada Então, perto do rio Aí, olha o cheiro, capeta Ah 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 Cara Aparentemente Não tem nada Cara Não tem nada Mas Nada assim Mostrando o que eu tenho que fazer Ah Ah Pegue mais Informação Das pessoas Tá, vamos lá Tem que pegar mais informação Agora eu li ali Vamos lá Cadê? Aqui, ó A cidade não é mais segura Nós temos que ir embora É É, você tem razão É, eu sinto cheiro de preocupação vindo deles Ei, não se preocupe Ei, não se preocupe Ei, não se preocupe Essa cidade logo vai ficar calma e segura de novo Quem é Quem é você Quem é você? E como você pode ter certeza Eu sei Ah, caramba Ah, caramba Cara, a gente tem que falar com todo mundo Que tá faltando Vamos embora Como eu posso proteger Minha garotinha O que eu acredito Você não deve se preocupar Isso vai acabar logo O que te faz acreditar nisso? Porque eu vou tomar conta disso Eu vou cuidar disso Tá Tem mais uma dando a volta aqui, ó É Saudade de quando Essa cidade era De boa, né Espero que isso volte Algum dia Eu sinto um cheiro Uma sensação de Preocupação Vindo dele Não se preocupe Eu vou fazer alguma coisa A respeito disso É mesmo? Ok, obrigado Só de ouvir essas palavras Me sinto melhor Tá Por aqui não tem nada Preciso pegar a informação De mais uma pessoa Boa, mano Será que eu vou ter que sair falando Com todo mundo mesmo? Opa Ah não Isso aqui a gente já falou Pera aí Nós temos que falar com mais uma pessoa Em específico Opa Pera aí O cheiro capeta É isso É isso É isso Não tem nada É isso 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 Você pode esperar aqui então Tem alguma outra Tem algo mais que eu quero investigar Tá, eu acho que agora a gente vai atrás da batalha mesmo Vambora Olha o cheiro, olha Olha o cheiro do capetoso Opa Aí, mano, caramba Vem cá Receba Sai, sai Peguei Foi Beleza Cara, o jogo ele é bem limitadinho, né véi Nossa, é muito limitadinho Vai, sobe Cadê? Vai pra lá Pode chegar, capetinha Que nóis Ah Cara, deixa eu tentar fazer um negócio. Peraí, bate aí. Ah, não deu, mano. Não. Tem um lance de parry, se eu não me engano, saca? Bora. É agora. Eram dois demônios no anime, se eu não me engano. Eles apareciam da terra e tal. Eu não me engano, mas... Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Tá, eu não me engano. — Eu não me engano, hein? E eu não me engano. E eu não me engano, por não me engano. Cara, é da hora. Esse demônio é da hora, mano. Netsuko. Tá, beleza. Não vai ficar com essa mina, não. Não vai mesmo. Não vai ficar com essa mina. Não vai ficar com essa mina. Essa mulher é minha Aê, cara Vamos lá Três? Vai ser divertido isso aqui, hein Vamos enfrentar os... Tá, e aqui a gente pode trocar, pessoal Olha só, nós temos um Suporte agora, tá vendo ali a Nezuko Então a gente pode trocar por ela Apertando o L1 conforme as barrinhas Vão crescendo, saca Perdão, trocar não A gente vai chamar ela de suporte Pra ela ir atacar E aí eu posso trocar Segurando o L1, é isso aí Então quer ver, ó Vamos lá Vamos lá Ó, se eu chamar ela, ó Tá vendo? E aí eu posso segurar E agora eu tô com a Nezuko Mano, que irado Olha isso E aí eu chamo ele pra suporte Caraca, velho A menina é muito brava Tá, um já foi, hein Olha você Não Suporte Toma Toma Beleza, mais um já foi Falta o último Vem cá Mano, eu gostei de jogar com ela, velho Olha isso, cara É muito poder É muito poder O agarrão dela, como é que é? Peraí Aí Nossa, o chutão na cabeça, velho Da hora Morreu Beleza Beleza Coitado Coitado, mano Não conhece a menina Ó Bora Bora Olha isso, mano Galera do céu Que combão Que combão Que combão Vacilei Tá complicado aí, demoninho Vem cá Vem cá Vem cá Um, dois, três, quatro, cinco Salto Caramba, mano Esse combo é da hora Vem cá Ah, dá pra tirar ele de lá Vem cá Vem cá Vem cá Opa, opa Aí Isso aí Volta Já era, mano Cara, ele é muito brabo Gostei Ah Vem cá Eu não posso falar. Se você falar, você percebe. Eu sempre estou vendo você. Não vou! 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 Cara, que dó de você sozinho, irmão do céu. Eu não sei o que fazer. 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 Mano, da hora que o chão, ó. Toma! Cara, da hora fica alternando assim. Desiste, cara. Ah, vai ficar apelando nisso, safado. Caramba, mano. Sai. Sai. Sai fora, mané. Ah, vai ficar apelando. Como é que você pode falar. Você pode ter um grande material e uma coisa. Não tem nada. Que bom! Mezuko! Estou dormindo. Estou dormindo. Estou dormindo. Desculpe. Desculpe. Estou esperando mais um pouco. Estou dormindo. Estou dormindo. Estou deixando de voltar a gente. Eu vou voltar para a humanidade Kazemi, você está bem? Perdi a minha noiva, como que eu posso estar bem? Nós temos que seguir em frente, não importa o que Mesmo que sejamos devastados Você é apenas uma criança, como que você pode dizer isso? Você é louco, velho O que é isso? Né? Tá cabreraço com o cara que tá transformando as pessoas em demônio. Eles tão ligados, olha o vermelho, né? E o pau vai torar. Ele tá atrás do maluco. Show, mano. Show. Beleza. Eu não fiz todas as coisas que tinha que fazer, então não tirei S, mas não tem problema. Depois a gente vai atrás. As coisas que vão sendo desbloqueado e tal. Os personagens, as roupas. Beleza. Missão especial? Vamos, mano. Missão especial? Vambora. Eu posso escolher o Tanjiro, a Nezuko ou o Rokodaki. Mano, eu vou com o Rokodaki. Peraí, peraí, peraí. Ah não, é a... Ué. É isso mesmo, cara. Vamos ver o que que é isso aqui. É a missão especial de detonar demônio e tal. Tá, eu tô com... Olha. Da hora o poder do véio, mano. Eu tô com ele e com a Nezuko. Caraca, brabo, 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 brabo. Ó, dá pra atacar junto, mano. Que irado. O do véio é mais forte, mano, esse golpe. E esse também. Ele emenda dois. Opa, vacilei, vacilei, vacilei. Vamos ver o ultimate dele, mano. Será que dá pra carregar, mano? Não vai dar tempo. Vai lá, Nezuko. Pronto. Beleza. Aí. Rank S. Ah, tem que ter dois Rank S. Vamos de novo. Agora tem o modo difícil. Legal, bora. Eu vou com ele de novo e com a Nezuko. Hard. Vamos ver. As batalhas geralmente têm sido fáceis até aqui, né? Então vamos ver se no Hard... Galera, eu peguei uma batalha online e não consegui relar no maluco, velho. Vamos ver se no Hard é mais ou menos igual ao online. Nunca é, né? Mas vamos tentar. Que louco! Receba! Toma! Não! Tem que estar pertinho, mano. Toma! Não! Oh! Para de apelar, mano! Pegou. Não! Tá de brincadeira. Isso aí, Nezuko. Olha, eu posso começar o combo com um, galera, e terminar com o outro, tá ligado? Sai, 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 sai. Que legal isso, mano. Vamos lá. Oh, mano. Olha aí, safado. Vou começar a apelar agora. Sai. Puta, eu perdi o velho. E vou perder ela também. Nossa, por pouco. Caramba, mano. Por pouco, por pouco, por pouco. Não, vamos de novo, vamos de novo. E aí, sim. Oxê. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? É, vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. O que é isso? Pegou, agora pegou Ah, mano Não entendi ainda, mano, qual que é desse cara Seba Se eu tiro uma vida, velho Sai, 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 sai Aí Não Não, a culpa é minha Eu tô sendo burrão, galera A moral é de mim Pegar no Vai morrer Morreu Aê Ranking B, ai Não Mano, eu quero ranking S nesse negócio aqui agora Eu vou pegar o Tanjiro e a Nezuko É, é mais difícil pra pegar ranking Porque você não pode perder tanta vida, saca? Tá Beleza, pega esse combinho aí, sem vergonha Aí Caramba Que lindo Tá E aí Cora É Uou Boa! Boa! Pegou! Não! Agora vai! Pronto. Não vai ter ranking S ainda, cara. Certeza, mano. Ó, B, ó. Tipo, a gente tem que ser muito bom, cara. Mas beleza. Vambora, depois eu volto aqui e faço. O próximo capítulo... Hum... Não, o próximo capítulo a gente faz no próximo vídeo, mano. Vou tentar só mais uma aqui antes de encerrar o vídeo, tá, pessoal? Só mais uma, rapidão. Vou na voz desse corvo, é pior, mano. É pior, né, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.